É essa antiga lenda que a cada gostei nesse vídeo E te ganha mais um nome aleatório pra ser bulinado Certeza que agora vai chover, gostei Porque quando é pra me bulinar, sem ser um fogo na roupa Pra que isso, velho? Voltamos então a este joguinho muito maravilhoso E eu quero, ó, fazer estratégias aqui Eu vou fazer o oposto do meu pai Eu vou fazer uma partida com o time Não o time inteiro, só o Bacuri Então nós vamos, Ted e time E eu vou pegar um monte de item útil Só item útil, tá? Eu vou ser o campeão dos itens aqui Porque eu não aguento mais Sofrer aqui, jogando com A Dolores, vocês falaram que é a pior Pior personagem pra você escolher, mas uma hora eu vou jogar com ela também Quando eu escolhi a Dolores em um dos vídeos Eu vi os comentários lá falando Por que você escolheu a Dolores? A Dolores é uma merda, não tem como você vencer com ela Como assim? Não tem como O jogo botou opção, não tem como você empurra Mas whatever, então eu vou jogar com o Ted aqui E dane-se, entendeu? Vamos lá Lembrando que eu vou pegar todos os itens Não interessa a comida Entendeu? Eu vou lá pegar primeiro O Guri Depois que eu pegar o Bacuri Não, eu vou pegar Só item útil Tá? É assim que vai ser Vem cá, meu menino Vem cá Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Aqui tem coisa pra lá Tem a máscara de gás aqui A maleta lá Tá tudo sob o controle O resto tá no outro quarto Tem que pegar o cadeado também Já vamos jogar aqui Já pega a máscara também E já joga pra cá Aí já vem pra esse lado aqui, ó Porque eu quero pegar o machado Pega o machado Pega o machado, infeliz! Pode deixar a mulher pra trás Não tem problema Já pega a lanterna também Já pega a lanterna Sai da frente! E já vira pra aqui, ó Rapidão, rapidão Já vem aqui Pega a arma que tá aqui atrás Pega a maleta também Pega a maleta! A maleta é 3 Por isso que não ria Vai lá no outro quarto lá, ó Vai no outro quarto Pega inseticida também E aqui vai Aqui pode pegar Pega aqui também Pega, pega, pega Vai pra pegar Pega, pega! Pega, mas não pega Por quê? O jogo tá bugado Meu Deus! Jogo bugado, mano! Já começou tudo errado Comigo gritando aqui Com dor de garganta Saco, mano Calma que vai dar tudo certo É pai e filho aqui Pai e filho numa jornada Que eu nunca tive É isso mesmo Beleza, velho Dia 1 Vamos lá Temos duas águas Duas comidas E coisa pra cacete Faltou um mapa Mas eu tenho a gaita, hein Lembra da gaita Faltou o rádio também Uma rádio eu vou conseguir Não temos muita comida Ninguém está reclamando Ainda mais Até sopa enlatada Pode se tornar um luxo Em breve, é verdade Quase não temos água Para todos Mas vamos ter que acionar Rigorosamente Não tem problema Vocês falaram pra mim Comida pode ser dada A partir do décimo dia E a água a partir do quinto Já ganhamos já Nós já ganhamos Pai e filho Não tem erro Pai e filho Não tem erro Não tem Isso aqui é o que? É uma gaita mesmo Olha lá, caralho Muito bom Ainda assim é melhor Estar seguro aqui Do que morto lá em cima Ted está bem Com um bom escoteiro O time não deixou Se avalar pela situação Até parece estar alegre Tipo morreu a mãe dele E a irmã Você vê que o cara Amava a família Pra caralho Mas tudo bem Vamos deixar assim mesmo Parece que a radiação Continua forte na nossa área Sair para a terra de ninguém Agora é perigoso A não ser que você queira ficar doente Mas nós temos a máscara de gás E ponto final Eu tomo gritas mil Grande gritas mil Sucesso mundial Vai gaveta Vamos arrumar uma expedição Eu vou mandar o time com a máscara Estamos quase dormindo Quando ouvimos alguém batendo na porta Quem poderia estar nessa hora Nessa parte de terra de ninguém Como conseguiu subir a explosão Devemos abrir É óbvio é Por que não? Só falta o Ted sair Para pegar comida E nunca voltar Vai ser tipo um dejavu Para Abrimos a porta E está tudo susto Ninguém roubou nada Nada Foi só um trote Quer ver? Nós abrimos o alçapão Mas não havia ninguém lá Até depois do apocalipse Continua com essa justiça Ted você beberá algo logo Time só tem falado de água Não É só no dia 5 Vamos lá Quem vai sair Vai ser o time Time vai sair com a máscara de gás É isso aí Eu não tenho mapa Para colocar ele Naquela direção da escola Eu acho que a minha webcam Está muito grande Deixa eu me diminuir aqui Beleza Agora acho que está melhor Faz mais sentido Desse jeito Porque eu estava gigantesco Mas tudo bem É se bem que eu estive Bastante gigantesco Depois das férias Time saiu para terra de ninguém Não sabemos se ele vai voltar Ok Ele vai voltar Ele vai voltar É pai e filho aqui Que barulho é esse? Está vindo das paredes Estamos ficando loucos Tem alguma coisa rastejando Pelos dúvidos de ventilação Calma Respire fundo É melhor relaxar Antes de começar a derrubar as paredes Vamos tentar nos distrair um pouco Por que não? Alguma daminha De boa Mano O time Ele vai voltar com um monte de comida e água Vocês vão ver E um mapa ainda Um pouco de diversão Não fez esquecer do que? Do que mesmo? Vamos lá Hora de tomar água É isso aí É água hoje Já temos nosso próprio jardim pós-apocalíptico Nossas paredes estão cheias de cogumelos Eles já estão grandes e deficientes Para serem comidos Que tal um banquete de cogumelos para hoje? Esse jogo ele é foda por causa disso Se eu aceitar Ele pode dar uma cena de tipo assim Quem diria que cogumelos são usados em sopas enlatadas? Aí tipo ganha a sopa enlatada Tipo assim É uns bagulho que não tem sentido Saca? Esse jogo ele é assim Mas se eu colocar não Eu tô com pouca comida Ou seja Isso aqui é uma parada que só rola Quando você tá com pouca comida Eu acho que isso aqui é trollagem do jogo E eu confio no meu brother time Que vai trazer nossa comida e nossa água Ele volta no dia 10 Vocês vão ver No dia 10 pronto pra comer Na hora do almoço Vocês vão ver Podemos estar famílios Mas certas horas nunca vamos comer Mofo da parede é uma delas Ted já está com sede Ted está com fome Mentira que é só no dia 10 Tá? Não começa Temos muitos parentes Mas nenhum deles é tão querido Quanto a tia Ada Ela mora no campo Então com alguma sorte Ainda deve estar cuidando das vacas Sem se preocupar com bombas nucleares Caindo em cima do seu galinheiro Que pena Não temos uma foto dela Ou temos Guardamos algumas fotos Dentro do livro Tempo atrás Depois de um incidente Com a cafeteira Vamos colocar aqui Porque toda vez que aparece O manual do escoteiro Eu sempre uso Eu sempre uso Ele nunca destruiu Nenhuma vez É sucesso É sucesso Olha lá Inteirão Olha pegamos a foto A foto da família Já é uma parada Que eu nunca vi A foto estava dentro Do manual do escoteiro Esses livros Tem mil e uma utilidades Ted está com fome Hoje é dia 10? Não Hoje é dia 7 meu filho Não tem comida dia 7 não Que barulho é esse? Um golpe de cavalo? Um galope de cavalo? Um golpe de cavalo? O cavalo está com bifuta Beleza O cavalo ninja Olha aí Olha quanta água e comida É muito pica das galáxias Esse guri Não tem problema Máscara eu vou arrumar outra Não conseguimos realizar Os nossos hóspedes se ofenderam Saíram correndo e gritando Que nossos ancestrais eram roedores E cheiravam mal Que grosseiros Estávamos apreensivos Mas a gente voltou Dessa vez Fomos a um lugar mais específico O museu de Várias salas O corredor decora Alguns quadros Carbonizados Sobreviveram a explosão O lugar com Aquela coisa Mais duas águas Mais duas comidas Mais um cadeado Pica demais esse menino Tá? Ele é picão mesmo E o time precisa comer algo E está muito cansado É no dia 10, meu amigo No dia 10 No dia 10 É dia 8 aí Parece que a adiação continua forte Não, no momento não O menino está cansado, coitado Não temos como ouvir nada Pois nós não temos rádio Não temos Está tocando o telefone lá fora Eu odeio esse do telefone lá fora Porque eles sempre ficam doentes, velho Ficam e não ficam, né? É um saco O que precisamos fazer agora É estar atentos O rádio para ouvir qualquer mensagem urgente Que rádio? Não tem rádio Não tem, velho Isso pode acabar muito mal Quem é que está ficando louco? Tem alguém que fica louco? O time está dormindo na cadeira Ele precisa descansar em alguns dias Já alguma coisa para o time beber Ele não está nada bem Então ele precisa estar com o pé na cobre Ele precisa beber algo imediatamente É no dia 10 Esse jogo está me trolando, mano Ou vocês estão me trolando, né? Que eu estou seguindo o tutorial de vocês As chances de vocês estarem me trolando É bem grande, né? Pensou nos telefonemas Era coisa do passado A moda agora é namorar pelado Desenvolveu nossa pequena cidade Mas uma cabine telefônica Sobeveu de alguma forma Ao bombardeio E parece que está tocando bem agora Devemos mandar alguém lá fora Para atender? Não, vou dar aquela dos Merry Mains lá, mano Não me lembro de qual é rolo Não quero essa porra de novo Aqui a gente não precisa de mais ninguém, não Pai, filho e uma foto da tia Alda É isso aí É o que nós precisamos Tá, agora sim Agora nós vamos É comer e beber Chegou o grande momento Comeu porque não deu barulhinho Eu fiquei meio assim, cara Nosso bairro continuou com alta radiação Então nada de expedição O problema é simples Se não tomarmos banho Vamos passar mal Muito mal O fedor aqui embaixo É insuportável E não parece que a situação Vai melhorar nos próximos dias Que tal fazermos algo Para sair dessa? Vou usar a bala aqui, né? É a bala? Era a bala que era melhor para usar aqui, né? Porque o inseticida A gente pode usar para outra coisa Eu não lembro O inseticida era para matar as baratas lá, né? Era isso aí Então é a bala É isso aí Tudo sob controle Tudo sob controle Joga muito Sujos ou não O cheiro é o maior problema aqui O que fazer para resolver isso? Bem, temos alguma munição de reserva Então por que não usar a porta para matar o fedor? Vê, o teste parece muito fraco Se não comer hoje Acabou de comer, velho Parece eu, mano Que absurdo Só no dia 5 No dia 15 você vai beber água, meu filho Nem comer Comer é só não É, é De 5 em 5 Então é comida e bebida em cada 5 dias É isso que vocês tinham falado Ou vocês estão me trolando, né? Abra em nome da liberdade Veio um grito através da porta Nós estávamos certos De que poderiam estar representando a liberdade Mas poderíamos ouvir Que era um grupo de pessoas Provavelmente armadas Qualquer um que aparente Desta maneira Provavelmente está planejando matar alguém Em nome da sua liberdade Devemos abrir? Não Que isso? What? Ficamos em silêncio Até que o grupo estava do outro lado da porta Fosse embora Eles não apareceram mais Então achamos que foi a melhor coisa a fazer Tomara que eles não voltem com mais gente Ted parece muito fraco Se ele não comer hoje Isso pode acabar muito mal Mentira! Nosso bairro continuou com altos níveis de radiação Saiu para a superfície e blá 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 Que barulho é esse? Oh, não Alguma coisa está debaixo de nós Temos que verificar o que é Que usarmos aquele bueiro Tá, não sei, mano Porque eu não tenho rádio, né? Então aquela lá de usar a lanterna para sinalizar Eu não tenho rádio Então eu posso usar a lanterna O machado eu também não sei Não sei se tem Eu vou usar a lanterna Tá tudo certo Tá tudo certo Aí, ó, mapa! E a lanterna está de pé, a lanterna Falta só o rádio Incrível Tivemos uma caverna pirata debaixo de nossa casa Estava cheio de tesouros Mas uma pena que só conseguimos apanhar o mapa Antes de ela desmoronar Por sorte, isso não prejudicou o nosso abrigo Hora de acionar o mantimento Hoje é dia 3, então não tem nada O time ainda está todo quebrado Nossa, a ativa de jantar de hoje Foi interrompida por uma voz rouca Vinda lá de fora Que dizia Querem comprar uma pedra? Nós nos acalmamos Quando percebemos que a voz era do velho Jim Que vivia em nossa cidade Bem, pelo menos achávamos que sim É que nunca Soubemos onde ele morava Melhor atendê-lo É falta de educação Manter as pessoas esperando desta maneira Mano, até parece O velho Jim está loucaço, velho Até mil anos que eu vou atender O velho Jim é louco, mano Não vou abrir nada, não Vocês acham? Se eu olhar para o lado e ver o chat de vocês falando Abre, vai Abre Nossa, como você é burro Aí eu clico no negócio E eu tomo no rabo E o próximo comentário que você vai dar Vocês acham que eu não sei? Vocês são tudo trouxa Temos que ter muito cuidado com os vendedores ambulantes Pois eles vivem querendo nos vender lixo como esse Gostaríamos de pensar que somos bem informados E fazemos compras inteligentes Como este avental Com uma bandeira americana Que compramos há pouco antes da explosão Foi uma verdadeira pechincha O velho não vendia aventais Então obviamente pedimos que fosse embora Ok, amanhã é hora de comer Amanhã É amanhã Eu estou seguindo a dica que vocês deram Acredito em vocês Acabei de falar que não acredito Agora eu estou acreditando Não tem o menor sentido Mas beleza É difícil manter a noção do tempo aqui embaixo Mas pelo menos lembramos que hoje é aniversário do time Ele está crescendo tão rápido Deveríamos dar algo para que todo garoto Querem ser aniversário Quantos anos ele está fazendo mesmo? Que bom que vocês são muito alegres Será que eu dou o livro de escoteiro para ele ler? Será que desbloqueia alguma coisa? Ou eu uso o joguinho de damas? Eu não sei se eu usar o livro de escoteiro Ele vai gastar Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, acho que não Mas eu vou usar o livro de escoteiro Vou usar o livro de escoteiro Ele vai ser um bom garoto Ele está merecendo ler um pouquinho Olha lá, vamos ver o que vai rolar Ficou o livro de escoteiro Ele ficou curado Olha lá O que é? Inanição E desidratação Perdoe aí pela minha ausência De um português bendizido Como diria Xamã Games Mas eu não sei o que é uma inanição Mas tudo bem Não sabemos se o time vai poder ser escoteiro Neste mundo pós-arbocaístico Mas o manual de escoteiro É uma arma letal contra aranhas Nas mãos dele Ah tá Então aquela quest da aranha A gente já cancelou Porque eu fiz isso? Será que é isso? Nosso bairro continua com alto nível de radiação Sair agora para subir isso é um grande risco Então melhor não Já passou? Não dá! Não dá! E tem um sapo aqui dentro Não é possível O que que houve? Por que que ele ficou doente? O que que houve? O que que aconteceu? Dizem que a ignorância é uma dádiva Eu tô compreendendo Mas um dia sem saber o que está acontecendo Não vai nos ajudar Ah tá Eu tinha a opção de usar o magic kit Eu não usei Meu Deus do céu É muito cegoti Eu nem vi o bagulho Mas eu vou ganhar ainda Vocês vão ver Ah agora é só usar Sussa Talvez seja seguro Talvez não Só podemos saber depois de sair Agora é só usar Não tem problema não Vocês que não entenderam Eu sou um gênio Olha aí ó Curado! Gênio moderno! Era tudo um teste Vocês é que não me pegaram O que vocês vão fazer agora É estar atento ao rádio Não tem como estar atento ao rádio Meu colega Meu consagrado Meu parça Deixa eu ver como é que tá a frase aqui Não sabemos aí como está a situação É difícil Uma expedição é um risco Mas precisamos gentilmente de mantimentos Não tanto Não tanto Brincamos de um jogo chamado Enumere as coisas que mais odeia Por algum motivo O nome do nosso vizinho Era sempre mencionado Isso faz lembrar que o safado Tinha um cofre na sala de estar O que será que tem dentro? Talvez seja a hora de descobrir Mas quem será Que terá a honra de roubar Os pertences do nosso arqu inimigo? Time! Vamos dizer o que nós roubamos O time voltou cansado já O bicho tá foda Tá trabalhando menino E o que eu ganhei? Nem nada Quem conseguiu? Kit médico vazio Que negocinho em cima Ah! Um rádio! Para com isso né irmão? Fomos a casa do Ned Oh Ned Flanders Encontramos o cofre Escancarado pela explosão Mas tá de boa Conseguimos um rádio No dia 18 ninguém come Silêncio lá fora Não menino tá cansado Deixa o menino ficar em casa Time disse que não conseguia dormir Ontem à noite Por causa do ronco alto E constante do Ted Este é a reta aleação Zombou do tamanho das orelhas do time O garoto ficou ainda mais furioso E está desesperado Por uma solução O que devemos fazer? Acho que a mala né A mala nunca serve de nada Serve pra uma expedição mais longa Mas sinceramente Acho que nada Eu não sei Não é o que As damas aqui Elas servem só Como pares masculinos E também como Pra evitar insanidade né Mas eu acho que eu vou mandar a mala Vamos ver o que ele vai fazer com a mala É que eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz Vamos testar né mano As coisas que eu fiz nunca davam certo Ó o moleque voltou ao normal já Tá pleno Encontramos um baralho What the fuck Um baralho Apesar de ter dormido relativamente bem O time está meio doido Pode ter algo a ver com as coisas Que estavam dentro da mala Onde ele dormiu Ele bem que podia ter esvaziado antes Ok Tinha um baralho dentro da mala É isso Gente tem dois itens Pra evitar a sanidade Mas eu posso trocar o baralho Com aquele grupo né Que vem trocar os itens Vamos lá Eu vou levar o time amanhã tá Ainda não sabemos se vai ter a linha Eu vou levar ele amanhã E antes de sair Ele vai comer E o Ted ficou doente de novo É muito perigoso sair lá fora Para atender o telefonema No meio de uma cidade Fantasma de ativa Ok Ele ficou doente mesmo não indo Você vê que é um negócio impressionante Eu falei assim Não vou levar Porque ele vai ficar doente Ele ficou doente O Sinanese parece total lá fora Talvez seja seguro Talvez não Só sabemos depois de tentar Vai o time vai amanhã A última vez que saímos Para uma expedição Reparamos um tanque abandonado Lá na superfície Parece danificado Mas pode ser Pode ter mantimentos úteis Devemos mandar alguém Para ele ficar Claro Time Nossa eu mandei o time E ele ia sair para uma expedição né mano Ai mas ele tá bem ainda Ele tá bem ainda Tá sussa O que eu consegui Consegui nada Tem uma sopa aqui velho Um bagulho de água Ah uma mala Consegui a mala de novo Porra mais uma mala Sério O tanque estava muito Danificado por fora Mas dentro Encontramos um rádio funcionando Dois rádios agora E fizemos contato com militares Ah tá Eles estão dispostos a ajudar Mas precisamos de um rádio funcionando E capaz de receber transmissões Dentro do nosso abrigo E nós temos Mando com o que Vamos mandar com mapa Rádio Arma Inseticida Lanterna Eu não sei nem se eu mando velho Vamos esperar essa quest Eu não quero mandar mais ninguém não Se bem que o Ted Pode acabar infectando ele né mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui hoje Ted parece muito fraco Se ele não comer hoje Pode acabar muito mal Mentira O jogo Ah se é salafrário o jogo Será que eu mando ele gente Por que Por que que você Ai vocês falam pra eu mandar mano Eu vou tomar muito no meu rabo né velho O exército voltou a falar no rádio Eles vão vasculhar a área E precisam ter sinais claros De que há sobreviventes Precisamos deixar Cartas de baralho No ponto de ônibus What a fuck Claro ué Por que não Todo exército anda com isso Um fuzil Bala Ração Militar E um baralho Colocamos cartas no local adequado Agora é esperar até que o exército Nos localize Esperamos que Não demore muito O time ficou cansado É isso Como é que eu vou soltar Aqui Ele tá cansado Ele nasceu de fadiga Eu não vou mandar mais ele não Gente É isso aí Sou cagão mesmo Sou cagão mesmo O teste tá morrendo O time tá cabeludo O teste tá morrendo O time tá cabeludo O teste parece muito fraco Se ele não comer hoje Isso pode acabar muito mal Mentira Amanhã ele vai comer numa boa Tá Amanhã ele vai comer e beber E depois eu mando o time Não Vou mandar o time amanhã mesmo Foda-se Não Não sei Eu não vou não O que aconteceu pra esse jeito É Os cireiros parecem total lá fora Talvez você segura Mandar alguém Eu não sei gente O que eu faço Vou e não vou Vou Não vou Mas ele tá afadigado Ele vai morrer Eu não vou Não é o momento Um comerciante Desmazelado Com uma mochila Tão surrada Quanto ele nos ombros Nos fez uma visita Ele nos propôs um negócio Por uma só lata de sopa Ele usaria uma mochila Com tudo que tinha dentro Não sabemos o que ter na mochila misteriosa Como esse jogo é muito otário Eu não sei Olha só Aprende como é que se faz Eu vou entregar essa sopa E vai tá cheio de comida e água Não Tá cheio de comida É uma sopa por várias comidas Essa é a quest Vai vir muita comida Vem Aprende como é que se faz Aprende como é que se faz Bom Vem comida Se você curte comer um gato Teoricamente Vem a comida Veio Olha só A minha estratégia de não pegar água e comida Não deu certo Porque eu morri cheio dos recursos Tá ligado Não acredito Tchau 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 Tchau